E aí galera, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje, bastante gente me pediu sobre essa bike. Essa é a bike hoje, o melhor custo-benefício, eu digo, da Odd, que é a 7.0. A 7.0 é a bike mais simples que eu falo da linha da Odd, pra trilha realmente. Porque tem a Odd Hacker que dá pra fazer trilha, mas não é feita pra trilha. Já a 7.0 é a primeira bike de trilha da Odd, né? É uma bikezinha super show, inclusive um dos meninos que trabalha aqui comigo, que é o Rafael, ele tem uma 7.0 dessa. E ele tá rodando, já fez, a gente chama, a Cachoeira da Ferroeste, bastante trilha aqui. E a bike vai super bem. Então eu vou mostrar os pontos legais dessa bike. E tem um ponto dela que eu costumo falar que não é, é um ponto fraco dela. Mas é, a bike como um todo é super show. Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês essa bicicleta, pra vocês conhecerem um pouco mais de perto, a Odd 7.0. Então pessoal, eu tava editando o vídeo e eu esqueci de colocar as cores dela. Então a Odd 7.0, ela tem nessa cor que eu fiz, que é a verde, ela tem na azul, tem na vermelha, tem na rosa, tá aparecendo aí na tela. E tem também na cor azul com amarela, que é uma cor bem legal. Então tá aí as cores dela, as cores bem legais. Então vamos lá pessoal, pra mostrar um pouco melhor pra vocês da Odd 7.0. Primeiro vamos começar pela transmissão dessa bicicleta. O que que equipa ela? Então a 7.0, ela vem com o novo Autos, o Shimano Autos M2000. Um grupo bem interessante, já com 27 marchas. Então é uma bikezinha assim, que pra você que quer pegar uma estrada de chão, uma trilha, você vai ter as marchas bem legais pra esse uso. Pé de vela triplo, atrás tem 9 velocidades. Esse câmbio é o câmbio New Autos, que é o M2000. Essa bike ela teve uma alteração da linha 2018 pra essa 2019, aqui, que foi a questão do grupo dela. A 2018 vinha com 24 marchas, né? Então essa ela já vem com 27. Foi um ganho bem legal. Outro detalhe que mudou nessa bike foi o aro, os aros da Alex Rims. O aro Alex Rims em relação ao Vezan, ele é um pouco superior, né? E ele tem um perfil um pouco melhor do aro, né? Essa bike ela vem equipada com o pneu Small Block, né? Então pra você que quer uma bicicleta pro uso, asfalto e estrada de chão, esse pneu é um pneu bem legal, porque ele é bem misto. Então na estrada de chão seca, ele roda bem, ele tem um bom gripe. E no asfalto, ele tem uma rolagem bem legal, devido a esse gripe dele, esses cravos serem menores. Ponto fraco desse pneu, barro. Então é um pneu que, falando em relação a barro, o barro ele tapa esses cravos pequenos e acaba virando quase aí uma bicicleta com pneu slick, né? Então aqui a gente tem um detalhe que é o pneu dela, que é excelente pra você que quer usar no asfalto e na terra. Só que falando em relação a barro, não é lá muito interessante. Falando em relação ao selim dessa bike, então pra quem vai começar, pra você que quer uma bicicleta de entrada, quer começar a fazer um pedal, o selim às vezes acaba incomodando bastante. Essa bike, ela já vem com um selim um pouco mais largo, como vocês podem ver aqui o tamanho da minha mão, né? Então ela vem com um selim, já um selim mais largo, que é o padrão 155. Ele é bem confortável, é um selim macio, né? Então é um banco legal, muitas das vezes você não vai precisar nem alterar o banco a hora que você vai começar a rodar com essa bike. Aqui a gente falando, continuando em relação ao grupo, ela vem com os freios hidráulicos da Shimano, né? Os M2000, e ele vem embutido aqui, né? O freio e a alavanca. Isso de certa forma não é lá tão interessante, por quê? Porque se estragar o freio você tem que trocar a alavanca, se estragar a alavanca você tem que trocar o freio, né? Porém, como o sistema é Shimano, tanto a alavanca quanto o freio, principalmente essa linha de freio de entrada da Shimano, muito difícil dar problema. Então até hoje, eu nunca vi um freio da linha simples da Shimano, da linha mais de entrada, dar algum problema, né? Na linha mais top, Deore, acima, eu já vi já vários casos de estourar retentores e tal. Já aqui não, vem o freio, né? E a alavanca embutido, mas muito difícil dar problema em algum dos dois, né? Então, freio hidráulico, como eu falei, ela é de 9 velocidades, né? É 27 marchas, dá pra ver ali. Uma bike bem legal. E aqui tá um ponto que, vamos dizer assim, é um ponto que não é tão legal assim, que é a suspensão. Então, essa suspensão é suspensão de qualidade, né? Ela vem com a trava em cima, né? A trava dela é remota aqui em cima. Só que tem um ponto dessa suspensão, que eu costumo falar pra todo mundo, que é... Ela é muito macia, né? Então, pra quem é, assim como eu, um pouco mais gordinho, digamos assim, né? Tem um pouco mais de peso, ela fica muito macia, né? Mas, pra você que é um pouco mais leve, vai ser até um pouco... Vai ser até uma vantagem na bike, porque ela é macia, né? Essa é uma suspensão da Zoom, fabricada pela Zoom. Então, a gente tem aqui o selinho da Zoom, né? Porém, ela vem com o adesivo da Odd. Comparado com o modelo 2018, como essa é a 2019, comparado com a 2018, teve uma perca de suspensão, né? Então, ela tinha a suspensão da Suntor e veio pra suspensão da Zoom, que tecnicamente é mais simples. Mas é algo que, se você começar a rodar realmente com a bike, você vai acabar trocando, substituindo essa suspensão. Falando em relação ao quadro da Odd, né? Esse quadro manteve-se o mesmo, né? Porém, muita gente tava falando aí, até no canal... Eu sempre leio todos os comentários que aparecem no canal. Posso não responder, porque é muito corrido. Mas eu sempre leio os comentários. Aí, muita gente falando sobre o quadro da Odd. Ah, o quadro da Odd não presta e tal, tem muita reclamação. Realmente, pessoal, os primeiros anos da Odd, o primeiro e o segundo ano, o quadro Odd deu bastante problema. Principalmente em pintura, né? Ele desbotava. E a questão de quebra também. Teve alguns casos de quebra de quadro Odd. Só que, quando a Odd começou, os primeiros dois, três anos, ela fabricava o quadro terceirizado. Ou seja, era uma outra empresa que fabricava os quadros pra Odd. Já a partir desse tempo que começou a dar esses problemas, ela começou a fabricar o quadro ela mesma. Tanto é que ela mudou o padrão de garantia do início, era um ano. Atualmente, o quadro da Odd, garantia contra defeito de fabricação e estrutural, que é essa questão de quebra de quadro, é vitalícia. Então, se você compra um quadro Odd hoje, você tem certeza que, por relação de defeito e quebra de quadro em relação a defeito, você pode ficar tranquilo, porque a bike tem garantia vitalícia de estrutura de quadro. Um dos detalhes também que é bem interessante dessa bike é a questão do freio traseiro. Então, o freio traseiro nesse quadro, ele é um freio que é montado de forma post-monte. É o freio interno. Ele vem na parte de dentro. Alguns freios das bikes mais simples, eles são aqui em cima. Aqui ele ganha um poder de frenagem um pouco melhor, e um pouquinho mais de resistência, e o freio não fica exposto. Então, se você cair e tomar um tômboa, vai bater o quadro da bike, mas não vai bater o freio. Então, isso é algo interessante. Ela é uma bike super show, pessoal. Como eu falei, para quem quer começar a fazer uma trilha, fazer um pedal, é uma excelente opção e, hoje, eu digo que é um dos melhores custos-benefício de mercado. O preço da tabela da Odd, então, quando eu falo preço tabela, você pode encontrar mais caro ou mais barato em mercado. O preço tabela é o preço sugerido pela fabricante. É 2,599, né? Esse valor é o valor sugerido da Odd, né? 2,599, e hoje eu acho que até 3 mil reais, é uma das melhores bikes a nível custo-benefício, é a Odd 7.0. Então, é isso aí, pessoal. Essa é mais um review aqui do nosso canal, falando sobre essa 7.0. Já tem duas matérias lá no nosso blog, para você ir lá e dar uma olhada nas matérias. Também tem a questão do nosso site, tem uma camisa bem legal já lá no site, para você que quer dar uma olhada, quer uma camisa casual para sair no seu passeio, já tem uma linha de camisa bem legal lá no site. Dá uma entrada no site, vou deixar todos os links aqui embaixo, através do Trilink, e vai ser bem legal. Entra aí no blog, no site, tem o Instagram. Valeu! Muito obrigado por assistir o nosso vídeo, não se esqueça de deixar o like. Falou e até mais!